Bem gente, vou gravar mais um vídeo agora sobre a anatomia do violão. A gente que toca um instrumento é bom que também saiba identificar um pouco a anatomia do violão. Bom, então é o seguinte, vamos começar pela caixa. Esse corpo aqui do violão é chamado corpo do violão, claro, e também caixa de ressonância, certo? Vamos também observar nessa parte aqui que temos esse detalhezinho aqui. Isso é chamado de mosaico ou então roseta. Aqui também tem a boca do violão. Então, essa parte aqui da frente é chamada de tampo, tampo. A parte de trás é chamada de fundo. Essa parte aqui é chamada lateral, certo? Ainda vemos aqui no corpo do violão o cavalete, ó. Esse aqui é o cavalete do violão. Tem essa pecinha aqui chamada rastilho. Essa pecinha um pouco branca, sacou aqui? É o rastilho do violão. O cavalete e o rastilho onde as cordas ficam nele, certo? E temos as seis cordas, né? Como já foi falado em outros vídeos, que são seis cordas. As três primeiras de baixo são as primas. As de cima são tipo bordões. E são mi, si, sol, ré, la, mi, certo? E ainda vemos aqui, essa parte aqui é chamada de tróculo. Bem, essa parte aqui é chamada de tróculo, entendeu? Vemos aqui também o braço do violão. Aqui a escala do violão, certo? Essa parte aqui é chamada de cabeça ou então mão. Então, vemos aqui as tarraxas ou então cavelhas. Cravelhas ou tarraxas. É mais conhecido como tarraxas, né? E no braço do violão, que é na escala, vemos aqui a pestana. É essa parte aqui, pestana. Vemos essa parte aqui, que são os trastes. Trastes. Os espaços aqui são as casas, entendeu? Aí você observa outra coisa aqui, que temos as casas, os trastes, a pestana, entendeu? E tudo isso aqui é para contribuir, para que a gente possa conhecer um pouco mais da anatomia do violão. Se você gostou, dê o like abaixo, certo? É só para você ter algo mais a conhecer acerca desse instrumento que é tão difundido, tão conhecido, né? Muitos ainda aspiram daquele desejo de tocar e não conseguem tocar nada. E outros tocam pouquinho e outros avançam muito, mas de modo que é sempre o instrumento que alguém fica desejando aprender a tocar. Então passei um pouco aqui da anatomia do violão, certo? Espero que não tenha escapado alguma coisa.